Carol e José Ricardo discutem mais uma vez, mas desta vez no orfanato. Tobias vestido de Tomás Ferraz rouba um beijo de Maria Cecília que lhe dá um tapa no rosto. Ela diz que não o ama mais. Tobias pede para ela lhe mandar embora. Rafa se disfarça de psicólogo para fazer uma consulta com Ernestina. Duda vai até a casa de Matias e Vivi se esconde debaixo da cama para não ser reconhecida por Duda. Matias pensa que a garota foi ao banheiro. Mosca e Miri não se entendem sobre estar ou não juntos. Os dois encontram Paçoca na rua que diz ter fugido do reformatório. Paçoca ameaça roubar a corrente de Miri. Mosca e Paçoca o começam a brigar na rua. Na casa de Matias, Duda estranha demora de Vivi e decide ir embora. Os dois saem do quarto e Vivi aproveita para sair debaixo da cama. Matias volta e diz que está gostando dela e finalmente os dois dão um selinho. Rafa disfarçado de psicólogo hipnotiza Ernestina. As crianças fazem algumas perguntas e Matilde responde que quem é chata é Ernestina. No orfanato, Mosca diz para Cris que ele quer apenas como amiga. Miri garante para a amiga que não está namorando com Mosca. Doutor Fernando, usando o nariz de palhaço, vai ao orfanato consultar Dani e diz que ela está muito melhor. A hipnose sai do controle e as crianças terminam com o método. Cíntia contrata pedreiros para quebrarem as paredes do porão. A diretora acredita que encontrará o tesouro. Tempos depois... Carol vai até a mansão dos Almeida Campos falar com José Ricardo para cobrar mais agilidade no combinado dos dois a respeito de Dani. Júnior diz que o Café Boutique está precisando de um novo barista urgente, tão bom quanto era Tobias. Armando Júnior e Maria Cecília assistem TV que exibem uma coletiva de imprensa de Tomás Ferraz. Armando sugere que contrate o cantor português para fazer o comercial do Café Boutique. Matias presenteia Vivi com o urso de pelúcia e insiste em levá-la para casa. A menina finge que mora numa casa de ricos e toca a campainha para fingir que mora lá mesmo. Carol vai falar com o juiz que diz que é impossível reverter o processo da guarda de Dani.